Fala galera! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Samuel Valentim, proprietário do Canario Valentim, moderador do grupo Criadores de Canários Unidos do Brasil, lá no Facebook. Tenho vários vídeos na internet sobre criação de canários. Procure aí agora no YouTube, Samuel Valentim Canario. Aí você se inscreve no canal, quando assiste os vídeos dá fechinha legal e compartilha também para o conhecimento se expandir. Ok? Hoje, agosto de 2015. Vejam bem galera, em plena reprodução, aqui em alguns casarizinhos do meu canario, já começaram a reproduzir e botar. E que daqui a pouco terão os filhotes. Vejam bem galera, o vídeo de hoje falará sobre meus manejos. Mas Valentim, você já fala de manejo todas as vezes? Eu já estou cansado desse negócio de manejo? Bom, o negócio é o seguinte, vai ser diferente porque eu vou falar dos meus manejos nos últimos dois anos ou dois anos e meio. Deixe aquele primeiro vídeo que eu fiz sobre manejos básicos na reprodução dos canários. Lembra? Meu primeiro vídeo tem mais ou menos uns dois anos ou um pouco mais. Veja bem pessoal, então eu vou falar dos meus dois últimos anos ou dois últimos anos e meio de manejo, aquilo que eu mantive e aquilo que eu fui alterando ao longo do tempo. É bom para orientá-los também. Lembrando o seguinte, olha para vocês verem. O título é Meus Manejos. Meus, meus. Então pessoal, é apenas uma orientação. Não quer dizer que vocês tenham que fazer igual. Vocês podem até fazer igualzinho. Vai dar certo? Vai dar certo, mas se vocês quiserem implementar, quiserem alterar aquilo que eu ensino, fiquem à vontade. Não quer dizer que os meus manejos sejam verdades absolutas, aquelas verdades que devem ser seguidas a risco e que senão não vai dar certo. Mentira! Vai dar certo se você usar um outro manejo, também racional, bacana, beleza? Então, Meus Manejos é o nome do vídeo. Então, vamos lá, mais um vídeo. Mas antes, né gente, estava com saudade disso aqui. Vamos beber uma agulha antes aqui, para começar. Tem só três horas de vídeo hoje, pode ficar tranquilo aí, sendo legal. Vejam bem. Opa, tá dando certo ali, hein? E aí, tá tudo legal na reprodução aí? Tá legal aí? E aí, já cortou? Tá chorando tudo bem? Tá tudo bem, filhos? Então, vamos começar esse vídeo. Vamos lá, meu roteiro, como sempre, com o meu roteiro. O primeiro vídeo que eu gravei foi de 24 de 6 de 2013. Primeiro, Samuel Valentim, resumo dos manejos básicos na reprodução dos canados. 24 de 6 de 2013. Aliás, quem me ajudou a gravar foi o Inácio, do canal Inácio. Um grande abraço a ele. Se ele estiver assistindo, meu abraço, irmão. Valeu mesmo por tudo. No primeiro vídeo que eu gravei, eu tenho que falar antes do que eu alterei, né? Para gravar o vídeo de hoje. Olha para vocês verem. Agosto de 2015. Mais de dois anos depois. Vocês lembram que o Valentim, ele tinha um tapetão, né? Tipo o ex-ventura. O Valentim estava fazendo pampada e tal. Aquela pedra. Né? E eu lembro, pessoal, que eu mexia muito com o ombro. Com o ombro direito, não é? Eu gravava o vídeo e ficava assim, ó. Aí, o canal, o canal. O pessoal até zoava muito. Fala, pô, velho. Mas você mexe muito o seu ombro direito? Pois é, pessoal. Por causa de uma lesão que eu tenho até hoje. E incomoda. Só que hoje eu sou mais zoeiro. Então, hoje eu fico assim, assim. Então, eu fico assim toda hora, né? Paradão, igual o estado, fazendo assim. Mas, alterei, ó. Já é uma coisa. Já mudei meu manejo de fazer vídeo aqui, ó. Mudei o meu manejo. Bom, quando eu dou o primeiro vídeo, lá de 26 do 3... 23 e 24 do 6 de 2013. Eu era todo sério, vocês lembram? Eu ficava gravando o vídeo assim. Aí, você vai substituir os ovos. Aí, depois, quando botar o outro ovo, você retorna. Ok, pessoal? Era todo assim, não era? Não, agora é assim, não era, pessoal. Fico estranho, só. Não é? Mudei também. Ô, Valentim, mas que hora você vai falar de canário, se você envelhece? Eu estou querendo saber de canário. Não me importa se você mexe no ombro, se você era zoeiro ou não. Eu quero saber de canário. Acho que dá... Começa a saber... Tá bom, antes que eu vou aí, eu vou começar o vídeo. Vamos lá. Deixa bem. Olha os meus ovos aqui. O conhecimento, ele não é imutável. A gente sempre aprimora o conhecimento. Sempre aprendemos coisas novas. Então, naquele vídeo de 24 do 6 de 2013, o Valentim, há mais de dois anos, ele tinha um conhecimento, até aquela época, que era mais limitado do que eu tenho hoje. Porque, de dois anos e pouco, estudei mais ainda para aprender. Pratiquei mais duas temporadas para apanhar bastante e aprender outras coisas. Então, aquele primeiro vídeo de 24 do 6 de 2013, não quer dizer que aquilo ali que parou ali o conhecimento tem que fazer só aquilo ali. Não. Apesar que se fizer só aquilo ali que eu ensinei, dá certo, não dá? Dá. Mas não, muitas outras coisas foram se alterando nesses últimos dois anos. Então, eu vou explicar para vocês o que eu não tive e o que eu alterei. Beleza? Joa, é bacana? Vamos lá. A primeira coisa. Bom, não quer dizer que essa ordem que alterei, né pessoal? Mas é o que eu fui lembrando. O que eu fui alterando. Mais ou menos umas 30 coisas. Nossa, cara, vai dar 30 horas de vídeo. Não deixar os casais se vendo durante a reprodução. Vocês lembram? Nos primeiros vídeos eu falava assim, pessoal, sempre coloquem uma chapa cega ou uma divisória de forma que um casal não veja um outro. Vamos estar aqui nesse caso. E eu não tive isso. Realmente, eu continuo e continuarei a fazer isso. Não deixar um casal se vendo ao lado do outro. Ou talvez na frente, não sei. Pode ser que no dia, quando eu fizer mais casais aqui à frente, até se vejam. Mas pelo menos uma distância razoável. Mas e aí, Valentim? É errado deixar um casal de novo? Não, não é errado, pessoal. Não é errado. Eu apenas faço isso porque eu aprendi dessa forma e testei que um casal não vendo o outro não se distrai. Se concentra melhor na sua vidinha particular de casal. Ok? Então, um casal. Não vendo o outro casal, eles vão ficar apenas ali concentrados entre eles. Se eu tiro essa chapa, pode ser que o casal daqui vá distrair, principalmente os machos brigando com o outro macho. Aí vai ficar aquela distração. Ah, mas aí tem criador que não coloca essa chapa cega e dá certo. Ok, legal. Bacana. Mas eu, Valentim, continuo mantendo esse manejo de casal não verou. Beleza? É não dar frutas e verduras. Valentim, eu lembro nos seus primeiros vídeos, aquele vídeo seu sobre Samuel, Valentim e alimentação básica dos canais. Você não, falou assim que não dava frutas, verduras, legumes. E aí, você mudou? Continuo não dando frutas, verduras e legumes. Continuo nesse manejo. E ainda insisto em dizer que, tendo-se em vista uma alimentação com mistura de sementes, uma fareada top, top, areia e água infiltrada, torna-se desnecessário. A não ser que há objetivos de um criador com legumes e frutas verduras. Sem problema. Agora, no geral, não precisa, né? Canários criados em cativeiros se mantêm tranquilamente apenas com mistura de sementes, farinhada, areia e água infiltrada. Tranquilo. Valentim, mas se eu quiser dar uma maçãzinha com os filhos, ah, uma couve, ah, não sei o que depende também de quem vai competir. Até essa questão de dar frutas, legumes e verduras pode interferir em resultados de melhoramento genético. Ok? Então, suponhamos que a pessoa crie vermelho, como é o meu caso, que eu estou criando vermelho e mosaico. Aí eu falo, ah, mas vou dar uma couvezinha para os filhotes. Ah, quando os filhotes forem separados, eu vou dar couvezinha ao merãozinho, que eles gostam. Mas essas folhas verdes têm uma teína que vai atrapalhar o objetivo de competição. Vocês estão entendendo? Então, eu ainda mantenho o manejo de não dar frutas, legumes e verduras. Só para relembrar, manejo, verbo manejar, que significa a forma de tratar, a forma de levar a sua criação, no caso, da canaícultura. Então, manejo. São aquelas formas de tratamento. Ok? Então, o manejo de não dar frutas, legumes e verduras, eu mantenho ainda em agosto de 2015. Apesar que teve um vídeo de um casal de amarelo mosaico, não sei, acho que tem dois anos esse vídeo também, que tinha couve na gaiola. Como eu não dava luteína em pó, aí sim eu dava couve todos os dias. Mas hoje, para facilitar, tem a luteína em pó que compra lá no comendo-se ao Pena Firme. Ok? Então, hoje a gente não precisa de tacouvo, galmeirão, nada disso. Até mesmo por conta de contaminação, né pessoal? Ah, vai comprar ali no açougue, cheio de agrotóxicos. Ah, vamos lá, vai então. Você vai ter todo esse trabalho. Não, hoje você coloca na farinhada e fica tudo certo. Beleza? Vamos lá. Individualizar os machos a partir do quarto mês de vida. Eu continuo mantendo isso. Quando os filhotes nascem aqui no meu cadaril, cadaril valentino, eu jogo na padeira e com quatro meses de vida o macho já dá sinais de que é macho. Ele começa a gordear, a emitir mais sons em relação às fêmeas e começa a individualizá-los. Colocar nas estantes, ok? Para eles desenvolverem o campo e manter as fêmeas lá nas ruadeiras. Mantenha esse manejo aí. Samuel, qual que é o papel que você utiliza? É o jornal ainda? Pessoal, mudei, né? E não uso mais o jornal em si. Eu uso mais a folha. Ou o papel jornal, ou esse papel colorido, amarelinho, bonitinho. Não uso mais o jornal, a tintura, né? Com os inscritos. Eu compro, eu mudei esse manejo. Eu compro em meu horizonte no mercado novo, né? Vou até fazer um jabá aqui, se me permite. A loja do romano, lá no mercado novo, ele mexe só com papéis. Aí eu compro as folhas bacaninhas, já peço para cortar no fundo da peraiola. Então, quando eu vou trocar aqui os papéis para eu limpar, eu só pego o papel, encaixo no fundo e fica tudo certo. Beleza? Então, não uso mais o jornal em si. Eu uso o papel jornal, que ele é limpinho, tranquilinho. Beleza? Quem mora em Belo Horizonte pode ir lá no mercado novo. Longe do romano, fala que o valentinho de colar não vai ganhar desconto não, mas só para fazer uma lembrança. Beleza? Pode chorar um descontinho, vai, né? Vai que dá certo. Uma coisa interessante, né? Eu aprendi com o comercial Pena Firme, o Paulo Pena Firme, é a utilização do produto chamado Moldisap Citrus na mistura de sementes. Então, quem não conhece, é interessante. É um pozinho que acidifica o organismo das aves para evitar fungos, proliferação de fungos e bactérias. É um preventivo, assim como também ele pode ser um remédio para atacar fungos e bactérias. Mistura-se nas sementes, com uma colher, para cada um quilo, quatro gramas, e uma colherzinha de azeite, óleo de oliva, para fixar o pozinho, a casca da semente. Beleza? Pode entrar lá no site do comercialpenafame.com.br e procurar Moldisap Citrus. Minha atenção não é ruim, não, tá, pessoal? Eu estou falando Moldisap Citrus, tem que falar assim, ah, não entendi o que você falou. Ah, WhatsApp? WhatsApps litros? Não. Minha discussão é boa, ok? E, para o meu Deus, eu treino esse negócio todo dia, ué. Moldisap Citrus. Ah, é possível. É uma grande ideia. Vamos lá. É farinhada. Valentim, desde o seu primeiro vídeo, há dois anos e dois meses, né, você falava que usava uma farinhada tal. E agora, que farinhada que você usa? Mudou esse marido da farinhada? Como é que é esse negócio? Bom, eu iniciei com a farinhada, pessoal, chamada CC2030. Eu penso que até a maioria dos criadores, eles iniciam com a CC2030. E muitos mantém a CC2030, sem problema algum. Mas eu confesso que eu testei muitas farinhadas ao longo do tempo. Da CC2030, eu fui para a Megazul. Da Megazul, fui para a Alpon. Da Alpon, eu mudei para a HB23, da Minas Dutri, que é uma empresa de Minas Gerais. Usei, em um bom tempo, a Biosuprem, né, assim. E hoje, uso, em 2015, a PP22 Premium e a PP22 Branca, da Protein Pássaros. Então, hoje, em agosto de 2015, é essa que eu uso. Estou muito satisfeito. Aliás, eu muito satisfeito, não. Os cannabis, né, satisfeitos pelos resultados que estão sendo ótimos. Então, mudei. Usei seis tipos de farinhadas na minha criação, até chegar aqui a Protein Pássaros. Ok? Ah, Valentim, será que você vai continuar usando Protein Pássaros a sua vez, né? Não sei. Mas eu estou satisfeito dele por enquanto, beleza? Até mandar um abraço aí para o Fabrício, né, aí da empresa Protein Pássaros. Meu abração, que Deus abençoe e prospere aí. Que tenha muito sucesso a empresa. Beleza? Vamos lá. Então, Valentim, e a sua mistura de semente? Porque é o seguinte, cara. Você, lá no CCUB, falava que a mistura de semente tinha que ter algo. Pichiníger, pousa, narbão, perila branca, aveia, linhaça, sete sementes. A sua mistura de sementes agora em 2015 é a mesma? Você mudou de mistura de semente? Mudei, agora a minha mistura de sementes é apenas alpiste e nígia. Cara, apenas alpiste e nígia? Que isso? Mas cadê a aveia? Cadê a perila que você tanto falava nos vídeos? Então, ao longo dos anos, que não foram muitos, né? Dois anos, dois meses. Cheguei à conclusão que alpiste e nígia já são suficientes para a alimentação dos meus canários. Mas, exceto, né, a não ser, lógico, uma exceção dos glósteres, que eu comecei a criar glóster, né? Então, glóster, aquele cordinho, bonitinho, canário da categoria pote, aliás, categoria não, do grupo, do segmento pote, ok? Eles têm que ingerir bastante carboidrato, conforme os meus mestres aí estão me ensinando. Então, mistura para ele, vai ser alpiste, nígia e aveia, bastante aveia. Mas, no geral, para os canários de porro, apenas alpiste e nígia. Alpiste é o marrôs com feijão e nígia é o filé mignon. Agora, o negócio é o seguinte, ué, Valentim, mas e aí? Está faltando muita coisa nessa mistura. Não, 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 não. Sabe por quê? Porque eu incentivo os meus canários a ingerirem mais farinhada. É na farinhada que está o segredo, meus caros. Não é na mistura de sementes, ok? As aves estão granívoras, eu ainda mantenho os grãos aqui para eles. Há criadores que nem usam mais sementes, usam ração estruzada. Mas, eu mantenho alpiste e nígia e valorizo mais a farinhada. É na farinhada que tem o mix de nutrientes para melhor saúde, melhor desenvolvimento das aves, Os melhores resultados da reprodução mudam o descanso. Então, vocês têm que aprender a investir na farinhada. Além de você comprar já o pacote da farinhada, vocês podem aditivar conforme eu já ensinei. Então, não é na mistura de sementes que eu vou aditivar, não. E sim, na farinhada. Beleza? Até porque, quanto menos sementes também, até melhor causar alguns pozinhos, alguns problemas que as sementes causam. Por isso que eu mantenho menos sementes agora em agosto de 2015. Aliás, a partir do ano de 2015. Beleza? Uma coisa interessante. Olha para vocês verem. Eu comprei para o meu canal um soprador de sementes. E vocês lembram que eu já ensinei sobre pedeirinha. Antigamente eu usava verde, antigamente, né? Dois anos. Não, estou velho demais. Ai! Eu usava pedeirinha. E ficava soprando a pedeirinha assim, ó. Essa. Tira o pozinho, tira a gaspa. E aquela você vira no nariz do seu pai. Hoje não. Hoje eu uso um soprador de sementes. E vocês já devem ter visto naquele vídeo. Samuel Valentim, soprador de sementes Silveira. Beleza? A empresa é nossa parceira aí do grupo, do CCUB. Então, quem tiver interesse, procura lá esse vídeo. Eu acabei de falar. E também a empresa no Facebook ou lá no Google. Tá bom? Tem desconto aí para quem é CCUB. Lógico. Bom, se tu acha que isso aqui é só mais um grupo de canal e curtir na internet. Não é não. Isso aqui é para facilitar a nossa vida. É para facilitar. Isso aqui é para ajudar a galera. Beleza, então? Vamos lá. Então, não uso mais peneirinho. Uso soprador de sementes que é muito mais fácil. Colocou lá. Separa para cá a semente boa, para lá a semente. Aliás, a casa e o pô. E bacana. Coloca o molde dos lapicídos, mais uma colher lá para misturar e fica tudo certo. Beleza? Vamos lá. Valentim, uma coisa que me intriga. Você sempre ensina nos vídeos que tem que tirar o macho da fêmea para ela chocar. E aí, você faz isso aí? Essa coisa é séria mesmo que vocês, às vezes, não entenderam muito bem o que eu quis dizer. E olha que eu sou muito claro nos vídeos. Não é obrigatório tirar o macho da fêmea para ela chocar, não. Não é isso que eu ensinei. Eu falei que quando eu faço bigalias, ou seja, pegar aquele macho e utilizar a outra fêmea, quando a fêmea bota o último ovo, eu retiro o macho e coloco na gaiola de outra fêmea. Quando essa outra fêmea bota o último ovo, eu retiro o macho e deixo ele sozinho, até que uma das duas fêmeas se libere, até que os filhotes sejam separados. Aí eu volto a fazer todo esse procedimento. Agora eu estou vendo. Há dois anos e dois meses, desde o meu primeiro vídeo, eu me pergunto. Ô Valentim, eu tenho que tirar o macho da fêmea agora? Aí eu sempre pergunto. E aí, você vai fazer bigamia? Não, não vou não. Então para o que você vai tirar? Para quê? Vocês podem deixar o macho com a fêmea de agosto a dezembro, não há boa. Agora, se você for fazer bigamia, você tem que cansar menos o macho. É onde você retira o macho e coloca com outra fêmea e deixa o macho depois sozinho para ele não cansar. Porque se ele ficar com alguma dessas fêmeas tratadas de filhotes, ele vai se cansar. Aí ele pode entrar em muda mais rápido e você não aproveitá-lo em outras fêmeas. Entendido agora? É muito fácil. Então eu continuo fazendo isso desde 24 de 26 de 2013. Continue, devo continuar até quando Deus permitir. Que amor, tchau, tchau, tchau. Tá vendo? Vamos lá. É, Valentim. E aí, você ainda faz aquilo que você mostrou no seu primeiro vídeo? De colocar uma banheirinha no fundo da gaiola, no farinhado? Bom, quase isso. Hoje não é mais banheirinha. Hoje é tigelinha do comercial, a pena firme. A tigelinha branquinha, tá vendo? Então quando eu junto o casal, eu deixo dessa forma, aproveitando aqui, a água filtrada, mistura de sementes, areia e a tigelinha acompanhada lá no fundo. Por que eu faço isso? Pra incentivar o casal a ingerir mais farinhado. Depois que a fêmea bota todos os ovos e o retiro macho, aí eu coloco a farinhada no comedor externo. Quando nasce os filhotes, aí eu volto com a farinhada pra tigelinha. Porque ela vai sair do ninho, ela vai direto daquela tigelinha, porque parece que incentiva mais. Colocar no fundo, tá mais acessível. Pra ela tratar os filhotes mais com farinhada, ok? Então, continuo fazendo isso. Com exceção que hoje não é mais banheirinha, né? A tigelinha, modernizando. Modernizando, irmão. Tem que modernizar. E eu sempre vou falar do site comercial pendafilm.com.br Parece que eu tô fazendo jabato da hora, mas é não. É porque o Paulão aí, ele nos ajuda muito. Ele merece tudo que eu disser. Esses comedores que eu comprei lá no site dele, as tigelinhas no site dele. Então, eu sempre vou reaventer aqui e direcioná-los ao site dele. Porque é muito fácil de encontrar e ele é nosso parceiro e sempre nos ajuda aí também. Merece tudo o nosso apoio e um abraço pro Paulão. Paulão, a camisa do CCUV tá chegando pra você, rapaz. Fica esperto aí, não. Se você não usar camisa... Não, eu vou te dar três e quatro... Ah, não, voadora você não vai dar, não. Você é grande, né? Eu sou boa. Vamos lá. Valentim, você falou lá nos seus primeiros vídeos que você não usa polivitamínico, né? Na água, essas coisas todas. E aí, você continua não usando? Vamos lá. Eu ainda sou da opinião que não necessita-se de polivitamínico, igual o Vitamult, o Abrilim Complexo Vitamínico, ou qualquer um polivitamínico, na dieta dos seus canários, se já está completa. Principalmente com a farinhada toque. Porque a farinhada já tem todo o mix de nutrientes, vitaminas, minerais, proteínas e carboidratos, que, complementados com a mistura de sementes, areia e a água infiltrada, fica perfeito. Mas, eu acho que ainda abro, né? Com exceção, se a água estiver detonada, né? Se eu ver que a água está detonada, que está arrebentada, toda arrebentada, aí, um Vitagoldzinho, de vez em quando, na água, não. Mas, aí, eu sou da opinião que não necessita-se a alimentação está completa. A não ser, nesses casos, de detonação do canário. Às vezes, eu pego um canário de alguém, assim, para ajudar, que é detonado, aí, deixo o meu canário um mês, um mês e meio, para ajudar, aí, eu estou mais reforçado com o polivitamínico. Mas, os meus, raramente, eu venho algum polivitamínico. Apesar de eu ter, ali, na minha estante, que está gold. Quem vier no meu canário, sabe, tem que estar gold. Mas, eu já deixo ele como preventivo, né? Se vier algum canário, ou se eu correr de algum canário, ficar detonado, que não vai ser o caso, que eu caso muito bem, mas de alguém que queira ajuda, eu tenho o produto ali. Beleza? Vamos lá! Valentim, você ainda continua substituindo os ovos? Sim! Sempre fiz isso e sempre vou fazer. Continuarei substituindo os ovos. A feira botou, tirei o verdadeiro, coloquei os plásticos. Botou o último, tiro os de plástico, volto os verdadeiros e começo a chocar. Sempre vou fazer isso. Por quê? Porque facilita muito a minha vida aqui. De todos nascerem no mesmo dia, para que eu possa ver a evolução igualitária dos filhotes e a mortalidade do filhote ser menor. Evitando que o filhote que nasceu primeiro possa esmagar ou possa competir com o filhote que nasceu por último. E esse que nasceu por último, obviamente não vai ter força para competir com o que nasceu primeiro. Então, é uma dica minha. Continue substituindo os ovos. Façam isso. Pega o ovo lá pela base, pela ponta, coloque aqui em cima, onde você quiser. Ou pega com a colherzinha. Mas substitua, tá bom? Vamos lá! Valentim, e cortar a plumagem em volta da cloaca. Você continua cortando a plumagem em volta da cloaca, do macho e da fêmea? Sim! E sempre vou fazer isso. Seja com os canários de porte que eu estou criando agora, seja com os canários de porco, por exemplo, que são os deneiros rosaicos. Vou fazer sempre. Por quê? Porque é um desencarno de consciência. Você fala assim, mas não precisa fazer isso. Bom, eu faço por desencarno de consciência. Por quê? Porque eu sei que vai facilitar muito a cópula dos canários. Aquele momento do acasalamento. Vai facilitar. Quem faz esse manejo sabe disso. Eu ainda corto, talvez, um 60% do rabo da fêmea. Para ficar bem curtinho, bem curtinho. Para facilitar ainda mais. Ah, Valentim, mas eu nunca fiz isso e os ossos estão calados. Beleza? Parabéns. Mas eu, já que eu estou falando dos meus manejos, ainda faço e recomendo que vocês façam. Desde que tenham muita cautela para não furar o abdômen do canário, para não cortar a coarca do canário e ele morrer, aquela coisa toda. Beleza? Então, continuo fazendo e sempre farei. Valentim, e papo, você ainda dá papinha para os seus filhotinhos? Sim, ainda eu dou papinha para os meus filhotinhos. É um prazer para começar. É um prazer da papo para os filhotinhos. Mostra muito. Vê que eles ficam aí assim, ó. Mentira, né? Aí você coloca uma papinha, legal. E também para agilizar o desenvolvimento dos filhotinhos. Até mesmo para liberar os casais mais rápido. Para eles crescerem mais fortes e ficarem gigantes e correm assim, tá? Entendeu? Então, eu ainda faço isso. Beleza, pessoal? É... Outra coisa boa da papinha é que mesmo os filhotinhos nascendo no mesmo dia, sempre há um mais atrasado que o outro. Ou dois mais atrasados do que outros no nível. Então, esses mais atrasados, a gente dá mais papo para igualar os filhotinhos mais avançados. Pô, Valentim, que legal, hein, cara? É, muito legal. Veja bem. Valentim, você continua ainda, enquanto o seu primeiro vídeo, colocando o ninho do lado esquerdo ao fundo da gaiola? Sim. Desde 24 do 6 de 2013, eu ensinei isso e continuo fazendo. Porque está lá ainda, do lado esquerdo ao fundo. Não é obrigatório fazer isso, não. É uma coisa ninho, tá? Então, eu gosto de colocar o ninho do lado esquerdo da gaiola, lá no fundo assim, na parte mais baixa. E o poleiro, o poleiro, do lado do ninho, gente, do lado. Tem gente que coloca o ninho aqui e o poleiro aqui. Aí a fêmea, às vezes, vai sair do ninho e vai procurar o poleiro, né? Ela não vai cair direto para o chão, às vezes, é que vai voar para o poleiro. Se o poleiro estiver tão longe do ninho, ela pode sair de forma brusca para pegar o voo e jogar os ovos no chão, agarrar na juta e sair levando tudo, caindo, quebrando tudo. Então, minha recomendação. O ninho está aqui, coloca o poleiro a distância de dois dedos aqui do ninho, porque na hora que ela for sair do ninho, ela só dá um pulinho de nada para evitar aquela saída brusca da fêmea. Sabe, que coisa simples. E você pode evitar problemões aí no seu canarinho. Pois é. Eu vejo gente que coloca, quer ver, o ninho aqui e o poleiro aqui em cima, achando que a fêmea vai dar um rasante, né? Mas não, gente, o canário não voa assim, não. O canário voa sim. Então, a recomendação é deixar os poleiros aqui, na horizontal. Não é na vertical, o poleiro aqui, depois o poleiro aqui fazendo um prédio, não. Você não vai fazer prédio na gaiola. O pássaro, ele voa assim, não. Ele não voa assim, igual o chato. Com isso, é um... Não, ei. Pelo amor de Deus, gente. Não, não vai começar a ficar nervoso, já. Não, não vai brincar com vocês. Vamos lá. Valentim, e você, ainda continua utilizando a juta? Sim, os fios de juta. Então, é a minha recomendação, vou sempre recomendar. Procure casa de artesanato, procure, sei lá, mercado em sua cidade. Ou, se não achar, pode ir lá no site comercial pela firme. .com.br e compre juta. Lá, tem juta. Compra lá 10 metros de uma vez, para lá para o ano inteiro. E corte... E coloca aqui na gaiola e a fêmea vai puxando e fazendo ninho. Então, eu vou sempre recomendar. Não recomendo barbante. Não recomendo algodão. Não recomendo outra coisa. Eu recomendo só juta. Não tem. Ah, não tem. Compra no site comercial pela firme. Ok? Ah, na verdade, não tem. Gente, juntou a graninha e compra. Vai facilitar muito aí. Beleza? Beleza. Samuel, você ainda continua com esse negócio de... Mistura de semente, farinhada, areia e água filtrada? Sim. E sempre que vou continuar. Tá? Então, alimentação básica desde 24 de 6 de 2013. Ainda é a de agosto de 2015 nesse sentido. Mistura de semente, farinhada, areia e água filtrada. Não alterei. Ah, não alterei essa ordem. Só alterei o quê? Márquica de farinhada e a composição da mistura de semente. A areia tá tranquila, a água filtrada é a mesma. Mas é essa alimentação. Sem fruta, sem legumes, sem verduras. Sem ovo cozido. Não precisa dar ovo cozido, na minha opinião. Porque a farinhada já tem, já vem com ovo. A não ser que você compre uma farinhada sem ovos. Que é o caso da CC Prebiata. Que, aliás, eu já até usei. Mas as farinhadas agora sempre com ovos. Não tem necessidade de ficar cozinhando ovo. Tá bom? Mas se você quiser cozinhar ovo aí, o problema é o céu, velho. Se tira aí, nessa sujeira. Você tem tempo pra ficar ali. Mas não precisa cozinhar ovo. Porque na farinhada já tem ovo. Beleza? Vamos lá. Valentim, o negócio é o seguinte. Quando a filha bota e eu substituo os ovos, eu li na internet. E li em alguns livros. E li em alguns DVDs. Que tem que ficar virando ovo. Né? Então, se tá aqui em cima desse potinho. Coloca aqui. Duas vezes por dia eu tenho que virar o ovo. E aí? Você faz isso. Vocês lembram que eu falei que não precisa. No primeiro vídeo meu. Não precisa de virar os ovos dos canários. Quando estão aqui substituídos. Aguardando retornar. O retorno ao ninho. Não precisa. Porque não vai grudar a gema na casca do ovo, pessoal. Não vai. Tá bom? Então, por mais que o criador fodão falou que tem que virar. Não precisa. Eu respeito. Você tá virando é por desencarna de consciência dele. Mas não. Anos e anos. Sem ficar virando ovo. Nasce do mesmo jeito. Tá bom? Eu acho que a experiência de deixar o ovo 30 dias. Né? Que não estavam galados. E quebrei depois. Tava perfeitrozinho. Lá a gema. Né? A clave volta. E a casca. Né? As calazas. Ali. Centralizando a gema. E o grudo. Tá bom? Então coloca aqui. Né? Pode colocar. De ponta pra baixo. Pode. Ponta pra cima. Pode. De lá. Pode. Né? Tem muito mito nisso aí. Né? Só mais. Vou colocar de ponta pra baixo. Não tem problema não. Não precisa ficar virando o ovo. Assim que a câmera botou o último ovo. Pega os ovos verdadeiros aqui. Volta pro ninho. Tira os de plástico. E anota aqui. O dia que começou a chocar. Conta mais 13, 14 dias. Faz a ovoscopia. Né? Lá no sexto dia. Pra agilizar. Que é outra coisa que eu faço. Agora, Tia, você faz a ovoscopia? Sempre vou fazer a ovoscopia, gente. Aí eu tenho medo de tirar o ninho. Aí a pêna vai abandonar o ninho. Aí eu vou fazer a ovoscopia. Você é medroso, rapaz. Você é medroso. Tira o ninho lá. Arruma uma manterninha. Uma manterna de celular. Né? Ou você pega o ovo e faz aqui. Ou dependendo da manterninha, você coloca, pega o ninho aqui na mão, faz aqui. Olha. A partir do sexto dia. Olha lá como é que tá a situação. Por quê? Você vai agilizar a sua criação. Sabe que tá deixando a fêmea ficar 13, 14 dias chocando o ovo que ele tá calado? Não. Olha, você tá judiando também, né, meu amigo? Vai ser você. Esse é o seu bicho. Tem que aprender as técnicas. E aplique essas técnicas aí no seu canaril para o sucesso. Vamos lá. Valentim, agora o seguinte. E com relação à pacoa para filhote? Você utiliza aquela primeira pacoa que você ensinava nos seus vídeos? Que era a CCA? Não uso mais essa farinhada, apesar de eu tê-la aqui no meu canaril. Né? Não uso mais. Eu passo por muitas papas. Alcool. Papo da Alcool é excelente. Energet Plus, que é uma papa branca bacana. Papo da Mega Azul. Legal também. E agora? Quando você usa Valentim? Agora eu uso a Pepeninho. Pepeninho branca. E saiu esse mês. Né? Da Protein Passas. Como eu tô utilizando a farinhada da Pep, eu também vou passar a usar os outros produtos. Né? Como o Ninho. O Ninho. Como a Papa Pepeninho branca. Beleza? Recomendo a todos vocês também. Muito boa a composição. Eu olho muito a questão de composição dos produtos. Eu analiso ali. Ah, milho, soja, maçã desidratada. A gente olha isso aí. Que é a quantidade de proteína. Vocês têm que aprender a ler rótulo. Vocês não podem ficar com preguiça. Aperguem o produto, a farinhada, os negócios. E leiam o rótulo com composição. Vocês irem aprendendo também. Façam trabalho de veterinário e nutricionista ao mesmo tempo. Opa, essa tem milho. Opa, essa tem maçã desidratada. Opa, essa aqui tem leite em pó. E vai estudando. Ok? Pra vocês se tornarem aí expert. Vamos lá. Samuel, você ainda faz aquele manejo que quando os filhotes estão com 30 dias, você nos separa da gaiola e lança lá nas vadeiras? Ainda utilizo esse manejo. Quando os filhotes estão com 30 dias e eu observo que eles estão comendo sozinhos, aí sim, separam os dos pais e mandam para as vadeiras. Ok? Mas, contudo, porém, gritando. Se eu notar que os filhotes, mesmo com 30 dias, ainda não estão comendo sozinhos, aí eu deixo-os mais alguns dias até que eles se tornem independente na forma de se alimentar. Por quê? Porque se vocês tiram os filhotes sem estarem comendo sozinhos e jogam em outra gaiola, primeiro, eles vão aceitar mais papas, possivelmente não vão aceitar, né? E eles vão morrer desnutridos. Por quê? Porque eles não vão conseguir comer sozinhos e vão morrer. Ah, gris, assim, vai dar um ataque morre. Não vão morrer. Então, pra você não perder essa trole, tenham a consciência de que eles já estejam comendo sozinhos. Aí sim, a garantia que eles estão saudáveis, comendo sozinhos, você se separa dos pais com 30 dias ou pouco depois, desde que eles estejam independente. Beleza? Vamos lá. Já estou aqui no meu manejo 23. Uh, é coisa demais. E olha que eu não vou falar tudo ainda, né? Samuel, na Buda, você dá a mesma alimentação? Porque eu lembro daquele vídeo seu, Samuel, a Valentim, muda dos canários, que você falava que na Buda dava a mesma alimentação que nos outros dois períodos. Quais são os outros dois períodos? Descanso e reprodução. Sim, ainda na Buda eu mantenho a mesma alimentação. Só que agora tem uma exceção. Mudei uma coisinha só, uma coisinha. Durante a reprodução, a liga farinhada é específica para reprodução. Tem mais nutrientes e mais proteína, principalmente proteína. Na Buda, a liga farinhada já é manutenção, menos proteína. Então, se eu estou utilizando, por exemplo, estou utilizando, em agosto de 2015, a farinhada PP22 prêmio. Está aqui. PP... Opa, está cá, hein? Vou comer um de quem aqui. PP22 prêmio. Na Buda, eu já não uso essa mais, na Buda, no meu caso, eu vou utilizar a PP22 branca. Ok? Para outros, né, dessa marca aqui, vou utilizar a PP Gold. E a PP Gold é uma farinhada de manutenção. A PP22 branca também é uma farinhada de manutenção. Então, é isso que eu alterei. Durante a Buda, eu uso outra farinhada. É da mesma marca, só que com menos proteína. Ok? Porque não precisa, no descanso e na Buda, tanto a proteína quanto no período de reprodução, porque o desgaste no período de reprodução é maior. Acasalamento, tratado de filhote, aquela coisa toda, algumas forradinhas, né, com macho da navelha, isso gasta energia. Então, precisa de mais proteína, de alto valor biológico, para ficar com as correntes e ter energia para ter uma boa reprodução. Beleza? Vamos lá. Valentim, você ainda tem aquele manejo que você ensinou Samuel Valentim, manejando pais e filhotes na mesma gaiola, de separar os filhotes de um lado, da fêmea, quando ela começa a botar? Sim. Então, suponha, tem a fêmea ali, está chocando. Nasceram os filhotes. Se eu deixar o mágico com ela, quando o filhotes for mais ou menos 20 dias, o casal geralmente volta, né, a acasalar, a manter as cópulas. E aí, os filhotes já vão estar saindo do ninho, ela vai fazer outro ninho, senão ela quer tirar os filhotes daquele ninho, às vezes os filhotes nem saem ainda. Aí eu coloco o ninho do outro lado, põe os filhotes, separo o macho, com a fêmea, com os filhotes de um lado, enquanto ela está chocando, mantendo isso, se for necessário. Agora, se eu fizer bigamia, vai estar só a fêmea na gaiola. Aí não precisa se separar, não, porque ela vai estar sempre com os filhotes, não vai estar a casar lá de novo, não vai voltar a botar de novo, e fica tudo tranquilo. Tá bom? Então vamos lá. Mais antes, uma aguinha. É fácil. Vamos lá, cruzeirão. Se anda aí, corre a vergonha dessa situação aí, cruzeirão. Boa. Ela quer ficar sendo zoada, por esses CCUBs, que são de outros times, não, me ajuda aí, velho. Vamos lá, pessoal. É... Valentim, você continua colocando aquela plaquinha sem vergonha na gaiola para ver o dia que começou a chocar, para o dia que começou, aliás, o dia que nasceram os filhotes e tudo isso. Sim, olha lá, que bonitinho. Coloca aqui o número da gaiola, o número de ovos, anilha do macho, anilha da fêmea, o dia que ela leitou, o dia que os filhotes nasceram e algumas observações, se necessário. Então, compre essa plaquinha, essas lixinhas e também tenha o caderno de controle de reprodução. É muito legal aquele caderno para você manter o seu controle aí. Beleza? Ah, Valentim, aonde que eu falo do tânio isso? Precisa falar? Precisa falar? Não precisa, mas precisa. W, 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 Conto Comercial, Peda Firme, Conto Compr.br, lá vende essa plaquinha, a pichinha, o caderno de reprodução, está tudo lá. Beleza? Vamos lá. Valentim, eu lembro quando você era de um outro grupo, criadores de canais unidos, você falava de preço dos canais, você até criticava os preços acima de R$500, R$400, de canais. E aí, você ainda pensa isso ou desde 2013 você ainda mantém esse pensamento? Mudei tanto esse pensamento sobre o valor dos canais que eu fiz um vídeo específico sobre isso. Samuel Valentim, o valor dos canais. No início da criação, eu achava um absurdo dar R$250, R$300, R$500, um passarinho. Hoje, às vezes, acho até barato pela genética da água. Mas como é que mudou? Graças a Deus que mudou, né? Que eu era ignorante nesse sentido. Mas hoje não. Hoje, se eu for adquirir um vermelho mosaico de um padrão de competição de campeonato brasileiro e o criador me oferece R$600, eu já não acho caro mais. Quer dizer que eu vou comprar, não. Mas é porque eu não acho caro. Então, meu pensamento sobre o valor dos canais mudou também. não só os manejos, não só a condução na criação, mas também esse pensamento sobre o valor dos canais espero também que vocês mudem. Porque vocês que estão começando e a gente, às vezes, está começando bem em grana nem para comprar uma calhona, quando fala que é R$300, um passarinho, a gente quase desmaia. Quase dá... Ai, meu Deus do céu, estou tendo tranco. Ai, está falando do meu olho. A gente pensa assim, não é? Mas depois, com o tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vê que é barato. Essas não crianças não vendo aí a dificuldade de melhorar a genética, a gente tem que mudar também esse tipo de pensamento. Outra coisa que eu mudei, pessoal, não, agora eu vou falar muito maneiro, né? Outra coisa que eu mudei também de pensamento foi no sentido de criar canais de porte. Quem que foi culpado disso? Quem? Quem? Quem que foi o grande responsável por essa mudança? Foi meu vovó, de porte de porte. O senhor argeleiro. Depois que eu fiz aquele vídeo com ele, Samuel Valentim e senhora argeleiro traçando canais de porte, eu comecei a mudar, comecei a ver os canais de porte de outra forma. Eu nunca imaginei que eu ia criar um glóster, apesar de sempre admirar o glóster. Tem aqui casais de glóster já botando, chocando. Nunca imaginei que eu ia criar raça espanhola, tem um casalzinho de raça espanhola. Five face. Nunca imaginei que eu ia criar five face. A cabeça pequena, o corpo aqui em forma de ovo. Nunca imaginei. Estou cheio de five face no meu canário. argeleiro. Pô, vovô argeleiro, você me influenciou, cara. Você é ocupado. Mas obrigado, vovô argeleiro. Gostei demais, você está gostando? Sou muito feliz. Eu espero parar por aí, né? Senão daqui a pouco os canais de porto vão embora e vão ficar só no canário de porte. Vai ser uma filial do canarinho do meu vovô argeleiro. Vai ser um prazer. Né? Quem tiver a oportunidade de conhecer o senhor argeleiro, mesmo que seja de outro estado, vem para Belo Horizonte te conhecer. Me dá um toque que eu levo vocês lá. Tá bom? E não deixe de assistir o vídeo que eu fiz com ele. Samuel Valentim e senhor argeleiro. Dá um joinha lá que ele merece mesmo. Muita gente tem conhecido o senhor argeleiro na exposição de canais na notificada de Belo Horizonte que, aliás, esse vídeo já é acústico de 2015. A exposição vai acabar no dia 7 de setembro. Dá tempo de ir à exposição e conhecer o senhor argeleiro lá. O pessoal que tem ido lá tem gostado muito com o senhor argeleiro. Ele tem dados de desconto lá, gente. Olha que beleza, né? Gente boa demais, meu avô. Por isso que ele é meu avô, vovô. Depois eu vou te mostrar isso que ele é lá assim nesse vídeo, hein, vovô. Essa homenagem aí. Você merece. É, Valentim, no seu canário desde 2013, você falou que só criava amarelo no mosaico. Você mudou? Mudei. Passei a criar outras cores também, né? Voltei a criar vermelho no mosaico. Comecei a criar, comecei a criar. Amarelo no mosaico. Pode ser que ano que vem eu possa criar vermelho que tenha se levado. Gente, o que eu estou querendo é divertir mesmo. Canaria de cultura para divertir. Lógico que eu sempre mantenho o meu foco, né? Amarelo no mosaico é meu foco. Amarelo no mosaico é meu foco. Mas que tem que criar outras cores? Alguma lei que me impeça disso? Não! A lei tem que me incentivar a criar todas as coisas. Vou criar umas 500 cores agora. Eee, beleza! Quem sabe um dia, hein? Valentim, o que você mudou no seu canário de estrutura desde 2012, 2013, né? desde o primeiro vídeo. Pessoal, pintei... Pintei o canário, pessoal, até pintar é uma brincação, né? Eee... Alterei, o que eu alterei? Coloquei exaustores, tem dois exaustores no meu canário, eu aqui e outro ali. Alterei, eu coloquei uma piazinha dentro do canário, apesar de já ter um tanque lá fora. coloquei uma pia. Eu adquiri um aquecedor, né? O aquecedor de termostato. Nos dias frios, eu deixo o aquecedor no meio do canário aqui, fica legal. O estúdio fotográfico, quando eu iniciei, ele tinha o estúdio. O Eric, né? Emanuel me donou o estúdio. O estúdio, muito obrigado. Tem o estúdio que tira aquelas fotos bonitas, adquiri do canário. O DIMER, né? O regulador de luminosidade. Se eu estou mexendo a noite no canário, eu não apago a luz de uma vez. Eu vou reduzindo a luminosidade até os canários que irem se acostumando, que está ali realmente anoitecendo, que está na hora de dormir e ficar assim, todo bonitinho. Tem esse DIMER, muito bom. O soprador de sementes também. Eu não tinha em 2003, tem um soprador. Então, com o tempo, a gente vai modernizando aqui o canário também, né, pessoal? Quem sabe um dia eu aumente, né? Porque eu quero ter um milhão de canários. Não vai comportar aqui. Mas, são essas alterações que eu fiz desde 2013. Beleza? Está aí mais um vídeo. Um vídeo simples, rápido. Rápido, não sei, né? Como vai dar isso aí. Objetivo, mostrando os meus manejos, aquilo que eu mantive, aquilo que eu operei. Também um pouquinho da minha mudança de pensamento, da criação e também de um melhoramento aqui, um singelo melhoramento do camarão que já fez muito efeito. No mais, um meu abraço a todos vocês que acompanham aí o meu humilde trabalho na internet, tá bom? E a todos vocês que é do grupo Criadores Canários Unidos do Brasil no Facebook. Não deixem de entrar nesse grupo se você ainda não ajudou. Não deixem de se inscrever no meu canal Samuel Valentim lá no YouTube. Dê joinha, compartilhe os vídeos. Vamos fazer uma festa da Canaria Cultura. Vamos nos encontrar aí se nós fizermos campeonatos, das exposições. Isso aí. A camisa CCUB já está à venda. só falar lá com o Guilherme Henrique lá no grupo. O Guilherme já até publicou, tá bom? O e-mail é vendasdecamisa ccub arroba e arroba o pôr e o pôr manda o e-mail lá, seu nome completo, o seu endereço, o tamanho da camisa e o Guilherme vai recepcioná-los e depois passaremos para a empresa para fazer a camisa. A camisa é essa aqui alterada, tá? Agora vai ter um canário vermelho mosaico bonitão aqui. vai manter bola a ver com esses detalhes aqui. Ficou muito show a camisa, muito legal. Por mais, fui galera! Um abraço, valeu! Uhul!